Chegou a hora, solta o som. Chegou a hora, solta o som, solta o som, solta o som. Chegou a hora, 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 solta o som, solta o som. Não vou deixar de ver se você quiser Não vou deixar isso Não vou deixar de ver Não vou deixar de ver se você quiser Não vou deixar de ver se você quiser 1 second quiz Ok, vamos lá Vamos lá E aí Ok Ok, pronto Vamos lá É de porro Ele tá aqui Eu vou acessar o front request Eu vou acessar Tem que ter usp Tingo de dar Tingo de dar Isso é difícil não estarmos com a ideia Não estou a fazer isso 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 Como vocês vão ver os desafios da galera? Eles estão aqui no cara ...síle de ver um carro que não se envolve a ID Não é só acrita Vamos lá! Vamos aqui para abrir o outro lado. Vamos lá. Não podes entrar no chars. Não pode entrar no chars. Vamos cuidar de vocês. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ele tem que silenciar Ele tem que rapar Ele tem que ver Ele tem que ver Eles têm que ver Ele tem que ver O que você está vendo isso? O que você está vendo? Isso é russhia O que você está vendo? Você tem muito tempo. Não sei se você deu. Se inscreva no canal e ative o sininho. Você não está fazendo vidas linhas. Até a próxima. Eu não sei se você está aqui. Eu não sei. Só onde estamos O que é que você está fazendo O que é que você está fazendo Deze de ver Ou não vai me dar um pouco O que você está fazendo Como ele sempre tem umaām a nossa mão, este é isso que a gente não consegue se tornar as uma forma de se tornar mal A gente pode colocar essa marcha, ele estáن pensando na parte de uma forma de se tornar a uma forma de se tornar a vendedora É que essa da arma é uma forma de se tornar þessas Eu acho que é o possível que eu vou sair Echegaming, o que é isso? Eu quero dizer o que é que é que é essa a rival. A rival do nosso 그래도, ele não tem a rival. Ele já está por um membro que não vá vencer. Eu não tenho nada a ver com os inimigos Eu não tenho nada de ver com ninguém Eu não tenho nada a ver com ninguém Se inscrever to nos e não se inscrever Se inscrever não é muito importante Não pode me ter um minuto Eu não tenho nada Você não se esqueça de se inscrever Se inscrever Se inscrever no meu. Não tenho nada Você não tem nada Não é nada Venez não. Vamos lá. Não vai ter alguém. Não vai ter alguém. Não vai ter alguém. E então de parabén. Ela disse que ela ia morrer. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Oh, malmo, vamos lá Gente, você já está no crime A gente se transforma em umonejo A gente se transforma em HALO É um umonejo Um 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 astro Euk um 4 Oh lá, porquê é que você não quer? E aí, porquê o que você quer, pode? Fácil, porquê é que está se tornando? Que se tornando! O que você quer ter seu medo? Quem vai, para você? Minha ele, quem não se tornou? Ele não é confiante Sim, não é ele aí Ele pode acessar pro-friend O meu nome, ele veio Vamos lá de frente Ele vem mesmo Hi, hi, hi Eles estão indo para o uso Eu vou fazer isso Eu não tenho a usar Eu não tenho a usar Eu não tenho a live Ok O que é que eu estou fazendo O que é meu filho O que é meu filho Que nome? Não, como é que ele não se chamou? Pense a gente como um mundo Fala, fala, fala Hi bro, hello bro Welcome to the stream E dai, oi oi já está chegando I didn't do the woodpecker Isto somente oi já está chegando O que é isso? 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 O cara não quer dizer que ele estava atrás dele. Ele está ali e ele está ali. Ele tem umato, ele está ali. Ele tem umidade para o bengali. Ele tem umbongali para ver. Ele tem umbongal. É isso aí? É isso aí? É isso aí. Meu nome é Tansil Eu acho que não vou fazer isso Tansil Eu vou fazer isso Tansil Eu vou fazer isso Vou fazer isso Vamos ver Vamos ver Vamos ver No Vamos ver Vamos ver Luz Vamos ver Vou falar Vamos ver Não tem nada Como é que eu vou dar para mim? Eu vou dar para mim Provo que você tá fazendo Raistar, hein? Oh, Raistar! Não tem nada Você não tem nada Raistar, que eu não sei Eu acho que estou te dando por aí Não tem nada, não tem nada Eu vou te dar o que eu fiz Não vou te dar o que eu fiz A chat do Rai Star Fique Rai Star Não tem nada, nem se descanso A gente tem que encontrar Tem que encontrar Não, 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 não Eu não tenho nada So, ninguém vê nada de fora de nível aqui. Ele foi aião do nó. E aí, agora desde aqui. Gantan Channel... Gantan Channel Requirem. Não sou eu aqui. Não sou eu. Não sim, eu sou eu. Eu não sou o vídeo compartilhando aqui. Não sei se pode deixar de novo aqui. Mas não é possível viu Eu estou ligando o novo vídeo Você está ligando Não está ligando O nome é Short Video O meu nome é Mas o que é que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo a minha própria plataforma de Youtube Eu vou fazer uma plataforma de clases que eu estou fazendo E agora eu vou fazer uma plataforma para preparar Eddice Pro Max! Eddice Pro Max! Estou aqui, sim! Eu estou fazendo tudo Ok Eu estou fazendo tudo E aí, eu acho que todos eles vão ver Ok, tá bom, obrigado Wadda, eu não fizaa tudo, então não fizaa tudo O meu amigo, eu me deixo de ver que se inscreva no canal Seguindo, meu amigo, você não tem que se inscreva no canal Então, você não tem que se inscreva no canal Oh, você disse uma ideia Eu sempre aceitou Se inscreva no canal, você não tem que se inscreva no canal Porque você não consegue me deem subscrever, mas olha como se eu sou me. Deixe-me sair nas lá no canal, pronto, pronto... Tá me emocionando mesmo. Tá me emocionando mesmo quando eu estou começando a me交ar aqui. Pode voltar unless estou me emocionando, não vai.. Deve ter base. Não, olha! Falei! Aí você tem um arma, não é uma arma. Não tem um arma, não tem um arma. Eles tem um arma. E aí E aí Tem gente que vai lá, não é? Tem gente que vai lá Não tem gente que vai lá, não tem gente que vai lá Ok, então vamos lá, e aí Vamos lá, vamos lá Aí vamos lá Vamos lá Vão. Você pode ter feito no YouTube Studio? Mas por favor, você pode saber quais os vídeos estão aqui? Não vou falar sobre o vídeo. Tutorial Video. allocation de tên depois, tenho todos e tên depois. Tên também não. Tên também não tenho todos e tên claro que eu quero ver hoje e tên aí. Era uma casa nova, a gente tinha achado o carro. Não encontrei um dos carros sem Não encontrei um cara A segunda coisa Não encontrei um cara Tem um cara de um cara Tem um cara de um cara Não encontrei um cara Não a sugeste com a Doc Não tomei Eu não preciso de um cara Eu estou fazendo um cara Um cara de um cara Vindo Им a ex-mode Agora é esse tudo. Então, você até tem um descanso. Isso parece um dos nossos. Mas depois de uma vez eu escolheu, eu não tomei o que não Fiquei. Não quero saber se fossem as expressões. Não quero ver o que era com a outra vez. Não quero ver como você. Não quero vergonha. Eu não sou o cara. Ela não vai sentar que eu treinando. Redispro no chanel no Oh guys, meu chanel hacked Kattam, tata bye bye See you Kattam Arre yaar Aiyo eda 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 chanthi indatthi karnathe ishlellu Edda edda fonei karudukit endda jalei karnamilil Ombai, meu chanel kattam guis Eddispro no chanel Ombai, got it Got it Got it no chanel Oh guys, your touch also kattam Ayyo eda 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 chanel Ombai, got it Arre yaar Inga kalichi kueyrun ondu thaiyre Ombai, my chanel kattam Oh guys Ombai, got it Ombai, got it Ombai, got it Ombai, got it Ombai, my chanel kattamu I don't know what else is edi s pro I think it's just how many edi s pro Guys 1 second 1, 2nd, 1nd Não acredito, não acredito. Ok, ok, vamos ver aqui. Vamos ver aqui. O Edis Pro, o o o o o o o o... O o o o o o o o... O, o o o o o o... Oh, guys, vou ver aqui. Vou ver aqui. Vamos ver aqui. Ok, vamos ver aqui. Olha aqui. Vamos ver aqui agora. Vamos ver aqui. Se inscreva no Twitter, faz um subscribe. Não lhe deixaria de ver aqui. O nosso canal é E aí, o canal? E aí, a gente lá, a gente vai fazer aqui. Ok, perfect. Por que, ok. É muito melhor, ao vivo, a gente vai viver hoje. É muito melhor, não? É muito melhor, a gente vai viver hoje hoje aqui está a gente vai viver hoje, ok. Isso é a gente vai ajudar, amos amos. Olá, amos amos, welcome to the stream. A gente vai pro meu YouTube-vite studio e mera. 被bildado por aí porque elas estão pedindo de um... rai star 1 vs 1 adiante Rai star 2 1 vs 1 nunca vai ter ele por que você não pode ir embora? você quer ir embora neste momento? você pode ir embora? você pode ir embora? você vai embora? você pode ir embora? você pode ir embora... você pode não ver o que foi onde é? essa é a vida eu toico! Eu sou fã e pegadoria de Hackey! Eu tenha feito vídeo pra conseguir ele su même te ver com os vídeos de Hackey. Aquei sei e como está aqui? Ele não entregou ela. Ele vai move! Oh! Nós foram autoruitos na minha perda! Nós temos o доento! Tata vai vai, vai, camado. Ammose, ammose. Hello, hamam! Hello, welcome to the stream! Hey! 8z fans vando lá. Não é isso aí? Eu não posso fazer isso aí? Não podemos fazer isso aí? Isso aí? Olha, as pessoas que estão aqui no canal, tem uma live. Não tem uma live, não tem uma live. Não tem uma brilhante. Não tem uma mulher. Ok, gente, todos os que estão indo para o stream. Abdull Nassar, hi, hi. Ok, ok, ok. Ok, eu não posso enviar mais paraixo do vídeo e que a gente vai discutir, tão certo. Ok, eu não posso enviar mais para o que é? Oh! Eu não posso enviar todas as coisas. Eu vou enviar mais de ninguém. Eu vou enviar isso para ninguém. YES! Acontece eu vou enviar isso, vou enviar agora. Eu vou enviar o canal para pegar. O que é que é que é que sou eu? Se que é que sou eu? Sobrei, se eleviu해 ao meu canal e tem um prazer , se eleviu, diga em um prazer , por um prazer . . Ah, não está. Ah, não está. Não está. Vamos continuar aqui. Vamos lá, vamos lá. Vocês vão me atingir, ok? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Ok, é o que é isso. Não é muito importante, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. o que é me gamer 2.0 hi me gamer 2.0 welcome it is 3 ordinal alana ryan ali welcome industry game with the way wood and do audio rosa po icd set tight in given gaming of your dating code a little voting code it ada in it encoded or a take on it or a may wait will never come welcome to the string is a lambo to money welcome welcome amos amos super ok thank you but thank you oh oh want know what but bear cana kranali i am happy ark one second youtube yuko me doida go the middle run oh, buy a rose shukkked Você não pode fazer isso? É tipo Gian Gaming no canal. Gian Gaming no canal. Gian Gaming no canal. Não há nada aqui? Não há nada aqui. Um segundo... Gues, é isso que está vindo agora? Você está vindo agora? Não há nada aqui. Não há nada aqui. Não há nada aqui. Você acha que osница está fazendo o que eles estão fazendo isso? Eu não tenho nada do que por favor. Então, o que é que eles estão fazendo? O que é isso que eles estão fazendo? O que é que eles estão fazendo? Eu não acho que os Jazz já estão fazendo as Jazz já faz palabra. Eu sou uma vez que eles estão fazendo você. Quem é todo mundo sempre tem que dizer. Eu não estou comendo isso. Eu não estou fazendo isso mesmo. Vou me fazer uma coisa muito boa. se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal para participar de um ator. Não. E as no canal. Então, a chegada em um ator para ver o canal. Oh, oh. O que você está fazendo? Por que você está fazendo isso? O que você está fazendo? A hora está, ouvir uma música. Oh! Uma palavra raiça já era o que eu tinha dentro doceiro. Agora eu estou fazendo isso. Oh! Eu estou fazendo isso. Eu não sei se você quer. Eu não sei se você quer. Eu não sei se você quer. Eu não sei se eu estou fazendo isso mesmo. Se inscreva no canal e ative o sininho. Ei, não vai. Você é Malyadi. Eu sou eu, Malyadi. Na eu não vou dizer que você é Malyadi. Ok? Você é Bengali. Não, eu sou Malyadi. O que você é Malyadi? Eu sou Malyadi, como eu problemas botar na família e não vá para inferir. Vamos ir mesmo para a frente. Vamos ter a equipe de tango. Achei que vocês não falaram em frente à equipe de tango, você não disse que tivesse em frente? Criado, eu vou fazer uma equipe. Eu vou ter feito isso Eu vou ter feito isso porque todos os acordos vão ter o número de Rol Mas só com os acordos que estão estão tudo Eu vou ter feito tudo e nós podemos ter feito o acordo Eu vou ter feito isso em mim Vai ver que você está fazendo isso Você está fazendo isso Porque você não está fazendo isso Você não está fazendo essa coisa Eles não importam nada disso. Eles não importam nada disso. Eles não importam nada disso. Eles não importam nada. Então é a gente não tem nada. Ok Você vai me enviar Não vai me enviar Não vai me enviar Não vai me enviar Ok 1 vs 1 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 2 vs 1 1 vs 1 e 2 Ok 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 Você vai me enviar Sou Agora Não é Como você vai me enviar Ok, perfect Um, tudo bem olhando para a stream, vocês Sejam bem a câmera Um, pragar a câmera Tata da, tata da, não é pragar a câmera Taca lá, taca lá, taca lá Taca lá, taca lá, taca lá Taca lá, vocês Taca lá, taca lá, taca lá, taca lá Não venha a видео que você não conhece pra dentro de todos os vídeos. Uma vez uma vez um vídeo porque você não conhece o meu nome. Isso é isso. Você não conhece o meu nome. Mas tem um nome que eu conheço. Você não conhece o nosso nome. Não conhece o nome. Não tem nenhum lugar. Não tem nenhum lugar. Não tem nenhum lugar. 1vs1. Pro Player! Ok. Para você, Raiz. Like to walk. Eu sou 1vs1. Eu sou 1vs1. Ok. Ele se tornou a localização para que eu não consegui. Não sei. Ah. Hello. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Meus, mano! Não tem pinnado, não tem nada aqui... ...não aqui... ...não aqui... ...a rádio... ...não agora... ...não não tem views... ...não não tem views... ...não não tem views... Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 Eles não estão prontos Agora o Willen é Karthik Não é isso? Não é o Willen é Karthik? Oh, o Guiz! 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 Olha! Não é isso. Seria! Como isso? Hãi que saiba daqui Ah, eu vou te dar de novo Ah, que você pode me dar de novo Ah, que você não vai ter de novo Oh, meu amor É como eu vou te dar de novo I não sei que eu vou te dar de novo Ah, eu não sei que eu vou te dar de novo Ah, eu não sei que eu vou te deixar É isso aí. É isso aí. Eu vou me dar um pouco. Eu estou me dar um pouco. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tingo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tenemos 10 ast코as. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Ai que foi! O que é isso? Não está dormindo. Não está dormindo. O que estão indo para mim? O que está animando? Ele já está me fazendo. Não está me falando. Se senta me falando. Não está me falando. Se derrubar os equipamentos de ação Não tem a lote de minis Não tem muitas minis Não tem a lote de minis Não tem ninguém A gente tem que ver com esse problema Os outros não estão indo embora Eles não têm medo de ver se fazer o link Eles não estão indo embora Então eles vão embora Não é que eu saquei Você não escondeu nada Você pode ir embora Basta sair Então não se viro o jogo do outro o jogo todo o jogo o jogo o jogo o jogo o jogo o MAMMA, PARA MAMMA, HELLO MAMMA, SUSCRIBETE, MAMMA HELLO SETA, SUSCRIBETE, BOGU, SETA E, 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 E NOB NOB UB ênioB ON ogo Eu sou o jogo. Você vai ficar em Santos? Sim, você vai ficar em Santos? Eu vou vir aqui. É uma pausa de ir para você. Não, não, não. Não, não. e aí dai vamos ou não não estão aqui olha isso é isso estamos aqui não está chegando vamos aqui so o eu não estou indo não tenho não go Não é um pouco Não é um pouco Não é um pouco Não é um pouco O que pode ser? Parece que você já quis pegar um produto aqui Vamos levar aqui Então a gente pega aqui Agora vamos lá. Uma coisa... Mãe, PLEASE REFER MY IDFF SORI, PRO NUBE... VILIDÇA. NUBE 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 NUBE. DAT, VAI, SORI PARADE. E aí, VOILE, VOILE, VOILE. O VOILE, 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 VOILE. VOILE. VOILE O. VOILE, VOILE. Não tem nada de vergonha Não tem nada de vergonha, não tem nada de vergonha Proud to be a noob Agora tudo Seja como se inscreva e se inscreva no canal e se inscreva no canal Pro mano, não é isso? Você não é isso? Não é isso? Não é isso? Não é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Como você foi a gente que vai lá? Como vocês estão indo lá? Como você está indo lá? Como eu sou a gente que está assistindo lá. Eu não sei que você está indo lá. Então, a gente se inscreva aqui. Se inscreva no canal e deixe de deixar mais um comentário Todos os comentários se inscrevam e comentem É só... É só... Todos os comentários... Se inscreve no canal e comentem É isso aí. Não dá para querer fazer isso. Então não tem que voltar para sair Não tem nenhuma inimiga, só que não tem nenhuma inimiga. Não tem nenhum inimigo, mas tem nenhum inimigo na bordo. Não tem nenhum inimigo na bordo. Esse aqui é o outro? Não tem nenhum inimigo na bordo. Você diz que a gente tem um exemplo de Não tem nenhum. Se inscreva no canal e ative o sinho. Vai e aí. Só que me desculpe. Deu sempre de alguém, só que eu vou deixar aqui. Não deixe de deixar aqui. Olha só. Olha só isso aqui. Tá vendo? e aí não eu falei um não 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 Mas isso chegou ao mesmo tempo. Agora ele colocou um abraço. Tem uma vacância com os direitos. Eu vou fazer um abraço com os direitos. Eu estou pensando em uma vacância. Ok, então. Se inscreva no canal e inscreva no canal. Não se inscreva no canal, se inscreva no canal. Não se inscreva no canal. Ah, mas você não está indo? Ah, eu vou fazer um pouco e... Ah, então eu vou me ensinar um pouco. Ah, agora eu não me lembro. Vou deixar o filme. Ok. Não tem isso aí, rapaz. Não tem mais uma cena. Ele está oulande e aproximando. Pode ficar aqui em link na descrição deste video. Se inscreva no like, no like, no commente. Se inscreva no canal também. Subscraib no canal. Oh! Oh boys, boy Boyish 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 Herois Adhan, Adhan power Adhan power Adhan power Huuuuh Um Oh boys A gold set I don't know how to sell a permanent And I'm not going to go to the store I will give you a chance to be a new store I'm waiting for my store Oh boys, where is gold? Is there any gold? I'm not going to be gold I'm not going to be gold Is there any gold I'm not going to be gold I'm not going to be gold I'm not going to be gold Não tem um gol de um gol O que é? Não tem um gol de um gol Não tem um gol Como que é isso? O que é isso? Ele não tem que ser que ele não tem que ser Se inscreva no canal. Vamos lá também, tchau! Não, não dá pra não dar mais pra apresentar!!! Vá aqui, olha lá, não tem a várias dúvidas! Vá aqui ela está lá, vai já 심ar para que eu estou fazendo um novo tipo de fator. Mas você pode ter um pouco ou não. Mas eu vou ter um pouco de fator de fator de fator, tem uma certa de fator. Aí você pode ter o que é. Então, fator de fator de fator de fator de fator, você pode ter o fator de fator! Do que você faça um banheiro? Esse é o que você examinado com a casa. Agora o que você esteja com várias corações. O que eu estou pensando agora é que está dando uma força. Eles estão a tira mais uma perícia aqui dentro. Os instagram estão a dica e gente. Ok, tá? Dica para ver aqui, Basta sua hora. Iusinho, por que tem um dia outro dia. deixa eu te dar um problema eu acho que se não conseguir muito bom vai agora vamos cobrar vamos cobrar vamos cobrar vamos cobrar o que vamos 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 Ah, ah... o que vale a pena ir agora? Events... 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 Simples Agora que vamos ir a clicar, vamos... Vamos ir para a barromoda Vamos ir para a barromoda, vamos embora Então, vamos a clicar Cs necompara Cs necomparaver, vamos a clicar nesse vídeo Não é um futebol que tem que irá lá A chance do que você tenha um futebol É um futebol Um futebol Um futebol Um futebol Seed O que você quer dizer? O que você quer dizer? Você quer dizer que Deus está no chão. Como? Você quer dizer que Deus está no chão. Deus está no chão. BKK noisinha já, bem discutindo! Como que é BKK é Quem está BKK de onde está BKK? Ela arriverá moi em vez ano. Se given que BKK que eu não dramatically abrir. Só para que não venha do um monte de tempo. A DISPRO como um video para spawn. Ah! Isto vai! Ele já começa a era derrota! Como que esse lado está indo? Onde está a gente aqui? Oh, está bem. Ah, eu estou comendo. Eu estou comendo a 1 vs 1. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não é isso. Meu Deus. Eu vou dar um pouco. Aqui. Bindo Acumania. Não. 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 1 versus 1 pra quando decidiu seguir a moça Vamos lá, vamos começar o Zona Vamos ver, vamos lá! Olha aí o que eu vou fazer isso Agora vamos lá, vamos ver Vamos lá. Vamos pra gente Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vocês estão aqui deixando aqui e se você vai Vamos lá Vamos aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Não tem nada Olha lá Ah... Pada Víde Não tem eddi Ah... Fun slide Certo, vamos lá. Aqui fica a front-tack. Desculpa, não. Desculpa, não é? Não, não é? Desculpa, não tem problema. Esses só que você não sabe se você queira Não tem nada de nada 1 vs 1 você está fazendo 1 vs 1 você está fazendo Vamos lá Vamos lá Vamos lá e vamos abrir Vamos lá 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 Outro A gente tem que fazer um efeito. Agora, vai para a frente. Não tem problema. Vamos para a frente, vamos para a frente. Vamos prover, vamos prover. Vamos prover. E aí eu vou deixar o pôr. Oh, vamos lá. Eu tenho que ir para asingir a mazikyum. Sim, se eu não tiver o código. Sem código, não tem. Que eu vou deixar o código de fragment. Agora eu vou deixar o código de fragment. Não está tudo nada. Eu vou deixar o código de fome. Eu não sei. Não sei se eu não sei. Tem que ir. Não tem nada! Você não sabe se não me ameliar? Não, eu não sei se não me ameliar! Agora eu não sei se não me ameliar. Agora eu não tenho que me ameliar. Então eu vou me limpar no meio. Então eu não sei se não. A cara da rednaima. Eu não tenho quebrar meu nome. 기mek cê se uma fé não é pro, é bom é isso mesmo Outro vem pro, não é pro ele quase não sequindo ele já está t問題 balão do Battelle vem prawns ele continua ele continua ele catalina Como é que ele está usando uma arma, uma arma de cobrança e uma arma de cobrança E ele aí tem o que ele tem que usar a sua arma Ele tem que usar a sua arma de cobrança Não é que ele tem que usar a sua arma Ele é um jogo de gol, ele tem que usar a sua arma Ele não pode usar a sua arma O que é eu que estou fazendo? Ok, este é você que está usando a minha madre, eu posso noselar pelo que eu estou fazendo, eu não sei para ficar com a cor de números, O que é isso? 3 Bro, como se está? No, mas eu estou a 1,000 Eu estou a 1,000 Ele está a 1,000 Oh, o 50? É o 1,000 Não estou a 1,000 Não estou a 1,000 Não estou a 1,000 Eu estou a 1,000 1,000 2,000 Eu estou a 2,000 E assim eu quero que eu tenha gostado. Eu estou com certeza de que eu tenha gostado. Mas eu não sei que ela não está feita agora, mas é assim que está feita agora. Então eu fiz aqui o Napa de nada e o Napa de nada. Agora eu gostei de que eu tenha gostado. Mas eu não estou dizendo que eu estou falando. Eu estou falando aí. Eu estou falando aí, filho. Eu estou gravando a minha vida, porque eu estou gravando uma vez que eu estou gravando a minha vida. e aí mas eu quero comprar um então quando você pode comprar um ano eu estou com isso eu tenho só um não tenho nada então eu não vou comprar um então a gente decidiu fazer isso a gente conseguiu Você já vai fazer isso? Se a gente vai ter uma chance, a gente vai ter uma chance. Se eu gostar de ver se euального, você vai ter uma chance. É isso aí, você vai ter mais tempo! Vamos fazer isso? Vamos fazer isso aqui. Vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. Não se preocupem com isso. Certo de forma que ela está acima que ela desistou. Não é o que ela está em casa. Não parece que ela está em casa. Mas ela está em casa. Essa é a casa. Não parece que ela está em casa. Não é que ela está em casa. Não! Não! Se inscreva no canal e ative o evento Se inscreva no canal e ative o sininho E aí? Não tem nada em ter de vergonha E aí? Não é não? Não tem nada em vergonha Acho que eu agradeço um pouco . . . . . . . Não, 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 não. Não é só isso. Pra que você tenha um braço pra você. Aí você vê, além disso você não sabe, mas não é isso mesmo. Aqui você não sabe como um braço. Então, eu vou ficar aqui. Onde está? Onde está? Onde está? 3 e 4 e 4 e 4 e 5 e 4 e 4 e 5 e 5 e 5 e 5 e 5 e 6. Eu sou do outro jeito... Eu não tenho tempo para eu sair daqui... Não sei lá... Eu não tenho tempo para mim, mas eu tenho tempo para mim, mas eu tenho tempo para mim. Eu tenho tempo para você... Então, o que eu falo, é uma coisa que eu vou dar para lá? Eu não sei se eu vender em um lugar, mas eu não vou fazer um lugar pra lá. Vou fazer um lugar com a net de Wi-Fi. Se quiser fazer um lugarzinho, eu não sei se eu não vou dar pra ver. É que eu vou dar um lugar para ver. Eu vou dar um lugar certo. Não há mais tempo de me descanso. Eu vou te fazer um pouco... Você me faz um pouco mais do que eu. Você não gosta mais do que eu. Você pode me fazer um pouco mais. Deve ser um pouco mais do que eu. Isso mesmo vai ficar um pouco mais. Eu estou comendo você mesmo. Então ele vai para o outro lado. Então ele vai para o outro lado. Ok. Ah! O cara foi uma luz financeira. Ah! A função direita para nós cada um cada um. definhendo eles. É isso aí... É isso aí... Eu vou pegar aqui... Olá... Eu vou pegar aqui... Olá... 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 Eu não sei... Ele vai... Eu vou pegar aqui... Ah, ii the que você fala Isso eu vou fazer uma coisa Mas eu estava fazendo um amigo Porque não está feito Tipo do que nessa trava? Não tem nada Que coisa? Eu vou fazer uma coisa Não vou faz pra fazer Marei? Ai... Ai... Amor! Se inscreva no canal! Não vai, não vai. Vou fazer isso. Vamos lá. 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 Ok. Oh, mentira. Vocês gostaram? Vamos lá, então, vamos lá, vamos lá Se inscreva aí, né? Se inscreva aqui, se inscreva, e se inscreva no canal Às vezes, não é? Você só pode fazer o rosto que você pudesse fazer o rosto Certo do 2.56K, só que você pudesse fazer o rosto que você pudesse fazer o rosto que você pudesse fazer Então, deixa eu te dar um rosto que você pudesse fazer Pessoal, não é difícil, mas não é difícil Então, você não quer ver quem está todos Porque você não quer que todo mundo tenha you queira Eu não tenho que ver sejam os reopos Eu não estou tentando, não tenho que ver com os outros Após oücht, eu não tenho a ser escutado E agora, eu vou pegar a ser esencial Gamer Mady and Hi Tipo do problema, não é minha vida Não é minha vida Eu não tenho a dar aspeta akan Não tenho a ser de Deus Eu não tenho a ser poder Tanto tem que ter a ser Se inscreva no canal e não se inscreva no canal I am going to... I'm going to... Oh! Você... Eu... Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso mesmo. Eu estou fazendo isso. Eu estou fazendo isso. o wiá não vai ficar aqui ainda não vai indo para a primeira vez vamos tirar um pandeiro de sequência vamos para um pandeiro de sequência a altura para irse xリ CAN-GRE Kumой Colombia p지가quete ali praga também O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí É isso aí Oh Um por favor O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Oh Oh, meu Deus Eu não estou indo Estou indo para mim O straight se vai subir não se isto desperta a sua parte deu certo não é tinguado, mas não é musse não é tinguado, não é tinguado não é tinguado, não é tinguado Eu vou passar a cor que eu fiz. Ok. Ok. Eu vou passar o rastro, mas eu vou passar. Eu vou passar o rastro? Agora, eu vou passar o rastro. Achei. Ok. O rastro. Mareka Hello, bye, vediye fanan Submarina 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 O que é? Hello, irmão. Você está olhando, cara? Hello. Hello? Está aqui então, então... Vamos... Vamos... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... Vamos ver... O melhor, ok. Não pode deixar. Tipo me desconfiando e vão pedir que eu não se vá. Eu digo que está aqui. Vou sair de cima e handlar para que eu venha. Aqui está tudo a minha vida. Eu estou falando aqui para resolver. Está aqui e quando você vem. Ela veio aqui. Braidon que não esse dia? Ai mano. Oh um. oh... estou aqui do cêta... não é só uma breakdancer... oh... é isso... o... é isso... não é isso... não é só uma breakdancer então... isso aí... é isso... ah... está aqui... As pessoas que estão sendo fechados, vocês podem me ajudar isso para você. Não se transforma they're a música de Kaliquian. Eu quero quem é a T-G tour. Isso. Ele vai ter Kaliquian e T-G tour. Taliquian você pode me ajudar. Não tem que te mostrar. Você é T-G only. E aí Essa é a ver Você está sendo cedida e não está tendo mais o que é. Não tem problema. Ele chegou a ver o que ele chegou no lugar. É isso aí. Ai, oi... Skyler. Skyler Stair. Skyler Stair. 1 second 1 second 1 second 1 second Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Agora, portanto, só nos responde o que saiu com, como os torres estão ali, mas acho que os meus clientes estão a dar conta. Tipo, a gente mandou um agente, ele foi criada, então, ele foi criado, então, foi criada, ele não fazia. É assim, então, quando nós mandamos a gravar conta, Agora, eu nãoieguei a minha conta, vou ter feito o papel da ação. E depois, eu não tiveriado a palavra, senão eu ganaria ação. Isso. Agora, Agora eu tenho um pouco tempo, então eu não vou fazer isso Isso é tudo Então, vamos ver com os amigos, vamos ver com os amigos Vamos ver com os amigos Ok O que é isso? Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso Eu não sei o que é isso Não está aqui nenhum! Ele não está chegando! Nós não estamos acabando de ver! Ele não está chegando a Shade! A Shade! Como é que você está fazendo? Não estou entendendo! Não estou entendendo! Está dano! Está dano! Então, vamos lá, vamos lá. Eu acho que eu estava chegando agora e não estava chegando agora Eu acho que você estava chegando aqui Eu estou chegando agora e não estava chegando agora Oh, beleza! Você está chegando agora Eu estou pegando o contigo e vou derrubar para mim Eu já estou indo agora Eu estou comendo agora, uma vez muito Eu estou colocando aqui Eu vou falar com o café Então, vamos lá. Vamos lá. Ok, gente. Opa, opa, opa. Você tem um outro lado. Não tem problema. Agora, vamos lá. Agora, vamos lá. 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 Agora, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. É ele. Nada é, vamos lá. Você não precisa se ver Uma pessoa... Uma pessoa está pegando ele Uma pessoa está pegando ele Não tem que pegar ele Eu não sou eu Vamos lá Oh, meu Deus! Por que ele me deu para conseguir shit? Oh, pai! Qual é o nome de fone número? O que é? Se não está aqui, não está aqui. Não está aqui, não está aqui. Não está aqui. Se eu não estou aqui para aconar a pradish. Se não está aqui para aconar a aconar, ele se aconar a aconar. Eu não sei que ele está aconando, Está com certeza o que é uma ideia de que a gente noslichen O que é que eu vejo o que é, eu tive tivinhada Ou seja, eu vou ter uma ideia de que o que é que eu não conheço E aí você pode ter uma ideia de que você vai criar fome Então vamos fazer uma ideia de que você conhece Agora você tem que pegar aquela fome Vou fazer um treco Não, é uma coisa baita Então, não é uma coisa? Vamos lá ai mãozada, hein? Não vamos fazer um vídeo novo. Não vai só rir um vídeo novo novo. Vamos lá, não vamos dar um vídeo Anchi, acho que já tinha sido no vídeo novo. Coitado em meu vídeo do mesmo. O que nós vamos lá? O que você está tonto? Não vamos lá. Nossa, eu não vi. Que é isso? É que não estou lá, está ok? Não é isso aí, não é isso aí Não, não, eu vou fazer a finalização 1 second 3 Ok Aqui está o meu escreen, não é isso aí? Não, eu não tenho escreen, não é isso aí Não, não é isso aí, não é isso aí Não é isso aí, não é isso aí Se inscreva no canal. 18 anos e gostar. Oh, isso é um gosto disso. Isso é um vídeo. É um vídeo na descrição, você pode fazer um vídeo que você está tendo. Falando esse vídeo. Do que você gostar de fazer um vídeo. Você é um vídeo. Você se vê um vídeo no meio e vamos fazer vídeos. Então eles vão gravar o vídeo, você vai fazer um vídeo. Então esse é o set daquiz O que é isso? 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 Porque não tem mais vídeos, você vai fazendo alguma coisa Você já viu viu? Não tem ideia Não tem ideia Só aqui ela vai sair Não tem como é Agora a mana gatinha G1, 4 diamantes Caravan reconhecendo a favorita O favorita e comenta a favorita. Por exemplo, estes várias nesgaras, Oh! Como vai a melhorar mais? Então, você pode pegar isso mesmo? Aqui pode pegar isso mesmo Não você pode pegar a cartão E aí E aí E aí E aí E aí Ok, então E aí Então vamos lá Ok, eu fiz uma parte de novo Lave chat Certo, vamos lá. Vamos lá! Escolar tudo bem. Aqui está 4 mil por aí. Ah, quero te dar o de Free Fire. Free Fire, vamos lá! Coisa está que tudo igual a Gold... Não tem problema, não tem problema. Vai estar em problema. Vamos lá. Vamos lá! Não estou aqui. Por que? Vá-te lá. Por que? Vá-te na minha vida? Eu também amo todos. Todos nos venceram. Bem, eu acredito que eu esteja com um pouco de forma para te dar. Pode ser um pouco a hora de me trazer para mim. Então, eu fui a fazer lá. Bem, eu estava levando aqui. Ah, não, eu estou aqui. Agora, um bom. Nossa! Não sei se ele, não sei se ele, não sei se ele. Não sei se ele. Não sei se ele. Você não conhece se ele. Então vai estar lá. Estou aqui. Eu não sei se ele. Você esta aqui. Então vou pegar essa perrete. Não sei se ele. Hahaha! Hahahaha Então, vai vir aqui A garra Não tem nada 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 Agora, vamos lá Vamos lá Vamos lá Ah, vai lá Vamos lá Eu já fiz isso, mas não fiz isso. Eu já fiz o diamante. Eu já fiz isso. Eu não fiz isso. Não fiz isso. Eu não fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Eu fiz isso. Dê a casa. Você já fez isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? É isso aí, vou fazer uma boa vista. Não é isso? Agora, vamos fazer a frente e a frente. Se inscreva no canal e não tem nada para o nosso canal. Não tem nada para o nosso canal. Então, vamos lá. Vamos fazer isso, vamos lá. Vamos lá. Oh, o login reward! Se você não sabe, você vai fazer isso aqui. Fragment. How many fragment? 5 fragment. Oh, boy! 5 fragment. Como é que é? Support, please, vlogger world. Como é que é que é que é que é o meu canal? Você vai ter uma coisa mais rápida. Se você não conseguir fazer a live, você vai ter uma coisa mais rápida. Comenta! Como é que é que é? Eu não tenho um apoio para eu. Eu tenho um apoio para você. Eu não tenho um apoio para você. Eu não sei se você sabe por mim. Por isso, você está com um pouco. Eu não tenho um apoio para ele. Eu não tenho um apoio para ele. Eu não tenho um apoio para você. A Dream Raider Vamos lá. Vamos lá. Vocês necham a viz. Qual o seu opinio? Tengar, 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 Tengar. Tengar, Tengar. Tengar, Tengar. Vou dar o Tengar. Vamos! Vamos botar a minha canção Vamos ver aqui Vamos ver aí Vamos ver aqui Vamos poder para menos de um um De um aniversário para temos De um aniversário para a gente Se inscrever no haja apenas não De outro momento De outro momento Sim, será um minuto Lio44 Isso é simples! Certo! Está começando o cerrado! Está pronto para o vai! Agora está se acostumbrado! Está chegando aqui! Está aqui esse lateral! Ei! Vai! Vamos lá! Me andei! Me andei! Ok! não é nada nada corredor o que é isso o que é isso ae ninguém vai ter que ter no ios o bro hello hello que é que é isso? E aí Ok ok E aí 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 Se inscreva no canal. Não se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Oh! 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 E aí Da india na te no 50 euro, is it right? Not a matching matching or a denariado much again, but it Of it I didn't want to Oh... Oguys, eu estou fazendo esse vídeo, não sei lá, não sei. Eu não sei se você não quiser, não sei se você quiser. Tá vendo? Tá vendo? Oguys, descobe. Você não está pensando no outro. Se inscreva no canal e ative o sininho. Vocês são tão violentas para colocar o botão. Eu vou fazer isso agora. Tchau, tchau. Ele está até aqui. O que é ele? Vamos lá. Vamos lá. Vem aqui. Todos os sentidos, eu tenho um acompanhamento de skate Eu ainda estou falando assim Não sei se eu não sei, mas não sei se eu conseguir fazer uma pista em cima Não sei se eu sei, mas eu não sei se eu vou ver Oh, não é? Oh, não é? Não, não é? Não, não é? Oh, cara! Enemis Se inscreva no canal e não se inscreva no canal e se inscreva no canal Deixa eu colocar a tínco de dar, deixa eu colocar a tínco de dar, então deixa eu colocar a tínco de dar, ok. Hello bro, DJ Khalano. Hello, welcome to the stream bro. Não se inscreva, não se inscreva e like e share. Não se inscreva e like e share. Olha aqui, não se inscreva aqui. Não se inscreva aqui. Olha aqui, não se inscreva aqui. Não se inscreva aqui no canal. Não se inscreva também. Todas as pessoas podem te dar as inseguras Não tem nada a subversal para me com 0.0 Meio com exercício P.J. não é um determinadozinho Oh, sorry for that to traps Que não é o problema Eu não estou com isso favorito o sombroso o que eu estou fazendo eu estou falando eu estou fazendo isso né eu estou fazendo isso pois eu não estou até eu estou fazendo isso e você vai I just go ninho Vamos parayang. Agora, vamos lá, vamos lá. Vamos ver aqui, estamos aliásados. O que é isso? O que é isso? Não tem a mão de mim. A mão de mão não é. Não tem nada de pegar. Não tem nada de pegar. Não tem a fragmenta. Não tem 3 minutos. Não tem nada. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou usar uma droga. Vamos botar aqui, vamos botar aqui Vamos botar aqui O que é o Flame FFO? Falei, eu estou indo atrás Se inscreva no canal e se inscreva no canal. É isso aí Eu já estou indo para o Instagram Vou fazer um pouco depois de fazer isso Eu não estou indo para o botão Eu não estou indo para o botão Eu não estou indo para o botão Eu estou indo para o botão Isso não fazia ele Não, não, não Bro, eu não tenho que vergonha Eu não tenho que vergonha, eu não tenho que vergonha, eu não tenho que vergonha Mas eu vou colocar o templo, então eu vou colocar o templo E aí Eu vou colocar aqui dentro do jogo Então eu vou colocar aqui no jogo Aqui eu vou colocar aqui o template Então, para que eu vou colocar aqui no vídeo Vamos colocar aqui no vídeo Eu vou colocar aqui no vídeo Então eu vou colocar aqui no vídeo Eu não sei se não, isso não tem alguma coisa que tinha que ir embora Eu não tenho que ir embora, eles estão indo embora Eu não tenho que ir embora, porque eu não vou embora Eu não tenho que ir embora Mas não tem que ir embora, eu não tenho que ir embora O que é isso? Chega! O que é isso? Apenas uma espelha. Apenas uma espelha. Um... Como ele está deixando a sua amulha meu nome é Edwin se eu estou a fazer um termo de Edwin Edwin vem da minhaorns e a minha vida no meu nome Ele tem algum tipo de Youtube se eu estou a fazer de Edwin pra dar as nome pra dar ninguém não sei se você pede Edwin Lá eu tenho a ver como eu. Eu vou jogar o Edison. Eu quero dizer que você conhece meu nome. Meu nome é meu canal. Meu nome é meu canal. Mas eu ainda não posso ter nada a ver como Edison. Não vai ter muito a ver como Edison. Não, eu também não vou ter nada a ver como Edison. Eu vou ter muito a ver como Edison. Edison e Eddin. Está aqui dentro. Tchau! Como isso aliás Ele precisa ver, como ela está a melhor gente Essa está toda essa parte! Ele não vai fazer essa parte aqui Como ele está a cumprimento? Como ele está aionar a cumprimento Ok, isso ai que eu estou fazendo em nós siamo nelhos ficando né não é o制作 baka profeta ai uó ai uó chama em Aqui está totalmente em um vídeo Como é? Não sei se você está falando Não é um vídeo que já está em um vídeo Aqui tem um dia de cura como uma dj card Não tem um dia de cura como um dia Ok ok Um dia de cura como uma dj card Um dia de cura como um dia Não tem um dia de cura como um dia Vou fazer isso aqui Então, espera Hi bro, eu tenho um Heróico Você não tem um Heróico Você não tem um Heróico, não tem um Heróico Eu não tenho um Heróico, muito bem Eu vou fazer um Heróico, mas eu vou fazer um Heróico Eu vou fazer um Heróico Eu vou fazer um Heróico É isso aí Nenhum Oh, vai Oh, irmão Come on, olha Não há edis Ct Ct Olha aqui Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos ver aqui Vamos lá Vá-Vá-Vá-Vá Vamos lá Certo, não vamos lá Seguindo de novo Seguindo de novo Seguindo de novo 3 Helmetes 3 Helmetes 3 Helmetes O que é que é? E aí Adi, Power, e agora eu vou colocar aqui Eu vou colocar em casa Eu vou fazer isso aqui O que é isso? Agora eu vou fazer o máximo de 10 minutos O que é isso? Eu vou fazer o que é isso? Eu vou fazer o que é isso Eu não tenho a ver 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 Fim de um vídeo Eu vou deixar um comentário Eu vou deixar um comentário Esse é tudo Isso é tudo Porque quando eu assisti no live stream Ele não conseguiu a gente A gente vai ter uma acção A gente vai ter uma acção Isso é tudo Isso é tudo Agora eu vou fazer um vídeo Eu vou fazer um vídeo Eu não consigo ver como está aqui Eu já volvente few reais Eu estou papando para instalecer Eu não consigo ver um repos Pelo comigo eu consigo ver como está,vamos me ver Aqui está a primeira vez Quando eu disparo para isso Depois que eu tive e respondo Eu não consigo ver todos Aqui estou trabalhando Meu Deus. Não, 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 não. Não, não, não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí vamos lá. Vamos lá. Vamos começar a ajudar a buscar exatamente para todos os ritmos. Vamos lá. Turacanese elebsitmente. Não, podemos participar de lá. Vamos lá. Não consegui ver com a água Então vamos lá Encontre os 10 dias de cá Não sei o que eu tinha Eu vou pegar os dois Vou pegar os dois Vou pegar os dois Meus Comenta aí Se inscrever não se inscreve Se inscrever não nos vemos Se inscrever não nos vemos Se inscrever não me Como você diz, vocês são bem-vindo! Se inscreva no canal, se inscreva no canal, porque não esqueça de você. Nesse que você não é um comentário, não esqueça de inscrever. Ok, já estou aí, vamos lá. Oh! Oh, vai! Secarem no meu celular! Não se inscreva no canal! Não se inscreva no canal! Não se inscreva no canal, não se inscreva no canal! Não. Não, eu omei percebi. Se inscreva no canal, não usa. Você acabou de terminar 19. Foi assim que tinha partis! Você dormiu com vezes tudo gostoso? Você está grande e Vilhanisch. E aí eu estou fazendo isso, então eu vou fazer isso Não, não! Eu sou daqui ou eu, eu fico Eu fico! Oh, gente! 14ª Lb A gente fica com 14ª Lb Não, não? Vou fazer isso O! Oh, gente! Isso é muito bom Não, isso é muito bom Quase a peça. Onde está o nível de local. Oh, isso é pior. Op. Você está quase 14. Oof. Onde está o soms? Não se num arroa. Não tem arroa. Onde está o som. Onde está o som. Onde está o som. Onde está a fazer? Se inscreve no canal, não é isso? Se inscreva no canal e não esqueça. Se inscreva no canal. 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 Só para que este ano de volta para o canal e não se inscreva no canal. O que é? Eu vou te dar a PowerBank Não vou me dizer que eu não consegui Porque eu estou se disconçando Eu vou te dar a PowerBank A PowerBank A PowerBank Como não vai estar na minha passageira? Porque quando você ia receber Stephanie Ele ta encontrar o nosso CNI Ele não tem mais nada Não vai ficar até agora e agora E agora eu estou já para sair Por que você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Você está fazendo isso? Essa é a cena Essa é a cena de india Então, eu estou fazendo isso Agora, você está fazendo isso? Não se inscreva, não se inscreva